Música Salve galera, beleza? Eu sou o Alex e hoje estamos aqui para mais um vídeo de Roblox Só que hoje estamos aqui no minigame de Sword Art Online Pra você que já manja do anime, sabe que o jogo é baseado em ficar preso dentro de um jogo e não conseguir voltar pra vida real E aqui a gente tem o mesmo objetivo, de ficar forte, sobreviver e não morrer Entendeu? Porque se a gente morrer, a gente perde tudo e não consegue voltar mais Só que é o seguinte, quer dizer, a gente tá aqui no início e aqui a gente tem os teleportes Com isso a gente consegue ir pra outras áreas, entendeu? E aqui na frente a gente pode upar os nossos níveis matando esses bichos que parecem um cavalo Não é cavalo, não parece um javali Eu acho que é um porco É um porco Cuidado, cuidado, cuidado Meu Deus Meu Deus Kevin, Kevin Meu Deus Calma, mata ele Pronto, vim embora Matamos Matamos Deixa eu ver, meu querido Vou desembainhar minha espada Como é que você faz isso? Aperta Por que essa espada é diferente? Eita, eu peguei o escudão, que zica O que você, peraí, essa espada é melhor que a minha, eu não gostei Não, é normal, deixa eu ver aqui, ó Não, a minha é diferente, a minha é tipo uma... Deve ter que começar a jogar agora, quer dizer, mas vamos lá, meu querido Mas eu também Ah, você começou também? Então vamos lá, é bom que a gente vai junto, ó Como eu falei, galera, o nosso objetivo de início é conseguir upar pra ganhar mais skills Agora, a gente tá no nível 1 E não temos nenhuma habilidade especial Eu acho, pelo menos A gente só tem esse escudinho aqui E o negocinho de correr, né? É, o negocinho de correr E isso aqui, ó Só isso O nosso objetivo, quer dizer, é tentar ir atrás de matar esses bichinhos Aqui atrás, aqui, ó Pou! Pra que você vira ficar mais forte, tá ligado? Eu sei Mas é que, calma, sabe que tem rir da gente... Mano, eu tô indignado que você espada... Eu não quero, mas já Quer ver, não gostou? Quer ver, não gostou? Quer ver, você pode é boa Quer dizer, eu queria saber se tem bichos mais evoluídos pra gente matar e ganhar mais XP? Vem Aqui perto Vem cá, vem cá, vem cá Toma, toma Eu tô aqui sozinho Relaxa, relaxa, eu consigo Eu consigo Cuidado que tem um nome pra cima de tu Meu Deus! Quer dizer, sai daí? Já saí, já, já corri Nossa senhora, olha o tamanho desse Ele evoluído, não é? Sim, sim, ele é uma pessoa mais forte Ô, que sei, mas assim Você sabia que, igual no Sr. Gerson, é normal A gente também pode criar pari, né? Criar pari Ah, tem como a gente criar? Como é que cria? Eu nunca testei, né? Mas, enfim Eu acho que é só você apertar E E lá no player Você tem que clicar no meu nome Vai ter lá alguma coisa assim Pare, alguma coisa assim Quer dizer, pare Pronto, vê se você se rebeldeu aí A gente apareceu A gente pode ter o Caidinho também com isso Ah, maravilha Isso é bom, quer dizer Que a gente não se bate, deixa eu ver Eu te bato ainda? Não Eu não te bato Ah, não tá dando? Será que a gente ajuda também? Acho que a gente ajuda Ah, lá no cut, ó Quer dizer Nossa, que zica, mano Vamos lá, então Quer dizer Vamos tentar matar aqueles Ali em cima, ali, ó Qual? Esse aqui, ó Parece lobo Parece que ele é mais forte Que o outro que a gente tava Toma Toma Nossa, ele tirou a vida Relaxa, eu vou tirar meu escudo Ativei o escudo, quer dizer Ativei Agora sou imbatível Matamos Matamos O peito nível O peito nível Tô nível 2 também É, parece que descobrimos Uma forma de upar rápido Nesses lovinhos A gente ia conseguir upar rapidão É, então Acho que o melhor é que Como a gente tá junto A gente joga mais rápido ainda Nossa, o pior é que é verdade, né, mano Vem cá, quer dizer Vamos matar esse trouxe aqui, ó Vai, eu pego Você pegou outro Cuidado que aqui tem dois Tem dois Ou, uma coisa que eu não sei Será que se a gente matar O XP vai só pra mim Ou vai pros dois Da party Você ganha o XP aí agora? Não sei, não reparei Vamos naquele ali, ó Vamos matar esse aqui da frente É do lado do menu Você tá vendo ali onde é que fica, né? Tô, meu XP tá subindo O azulzinho, né? Tá quanto agora? Tá quanto? Não, não Aí embaixo tem números Os números Aonde? Tem lá XP, 7 Ah, tá 5 5 barra 19 Tá 5? Foi pra 8 Ganha! Então a gente ganha Nossa, bora, Alexi Vamos formar aqui Aqui, ó Esse novinho aqui, ó Vamos nesse aqui É muito forte Será que a gente não aguenta, não? Me ajuda Ai, socorro Vai, quer dizer Se a gente matar O XP Vai, toma Vamos, vamos Tá quase Nossa, minha vida Meu Deus Ele é muito forte Vai, quer dizer Matamos Nossa 13 barra de zel... Ah, não valeu muito a pena, não Volta pro lobinho ali mesmo Ah, sim Vou ficar no lobo, entendeu? A gente tá fraco Não, a gente não tá fraco Bom, a gente tá fraco Eu quase morri É, eu não tô forte A gente tá fraco Eu quase morri, quer dizer Socorro, véi Vai, eu morri Sai daí, quer dizer Eu vou morrer Eu morri, Kevin Quando eu morro, o que acontece? Só pra saber assim Ai, eu volto Ufa Ainda bem que não é o salão normal O que, meu querido? Come here, come here Vem cá, eu tenho que te mostrar uma coisa Você encontrou algo legal? Algo bom? Eu não sei como Mas eu acho que Acabou de aparecer aqui no meu chat Que eu recebi alguma coisa Eu recebi uma espada nova Recebi uma espada boa? Peraí, deixa eu matar Esse dois de pichão aqui, ó O que eu quero dizer? Você ganhou XP aí? Não, eu tenho que bater ali também Pra ganhar Ah, você tem que bater, né? Tá, tudo bem Ó, eu tô quase o pano de nível O meu tá de 15 barra 19 Falta mais 4 E eu já upo nível 3 Cadê? Eu vou juntar você Onde você foi? Posso te mostrar um lugar? Eu tô aqui, tô aqui Olha a minha espada nova aqui atrás Caramba, que zica Amorilona, quer dizer? A gente consegue ir Ela derrotando os mobs Depois eu vou te ajudar Ó, vem cá Eu quero te mostrar um lugar, velho Vai, eu vou lá O que que tem nesse lugar aí? Ah, eu não sei se você vai gostar Ou se você não vai querer entrar Porque é um lugar meio perigoso Como é que eu faço pra deixar a mãe Se parar atrás das minhas costas também, quer dizer? Ah, você aperta aqui Mas eu não sei se isso aqui Tá atrás das minhas costas Vem, aperta aqui Que zica, a minha fica do meu lado Fica do meu lado Vamos lá Me leva nesse lugar misterioso Olha lá, você tá vendo a torre ali? Tá vendo a torre? Não, estou vendo Tô vendo Já imagino o que é, né? É a torre dos simboses, quer dizer? É a torre dos simboses Mano, eu tenho quase certeza Que o primeiro bojo vai matar a gente Também tem Vamos matar aqui os lobis mesmo, quer dizer Vai dar ruim lá Vamos não Beleza, beleza Quer dizer? Cuidado Que ceia, porta aí Eu acho que a gente tá fraco Oi, eu queria ver, quer dizer Nesses portais Pra onde que a gente vai Se a gente entrar neles? Deixa eu entrar aqui no primeiro Vê aí, vê aí Tem que entrar Eu não consigo entrar Deixa eu ver aqui nesse meio Ah Tem que estar dentro do círculo Ó, dá pra gente ir pra Arcádia Woodlands E uma arena de batalha Ah Eu acho que Arcádia tem coisa legal pra gente ver Será? Eu ainda não fui lá Mas acho que tem Acho que é tipo a cidade central Então deve ter coisa lá pra gente upar coisa aí Troca, entendeu? Tá, entendi Quer dizer, ó Por enquanto a gente tem três tipos de skills A primeira que é a defesa Que é dar um bloqueio A F Que é tipo um rolamento no chão Pra gente afastar dos moleques E o sprint Que é o que a gente faz a gente correr Fora isso, não tem mais nada Mais nada, mano Mais nada mesmo Tá tenso A gente tem que ir atrás de gente Vamos tentar matar os lobinhos mesmo Que a gente consegue mais coisa? Ou você quer ir em outra arena? Ah, acho que aqui é o único lugar Que a gente vai poder upar agora Com esse ninho Vamos lá só dar uma olhadinha Pra ver como é que é Quer ir? Quer ir onde? Vamos em Arcádia Fui pra Arcádia já Tô aqui Uh, tá indo Tá indo, tá indo, tá indo Quer dizer Eu acho que agora a gente vai entrar Tipo em outro mundo Diferente daquele ali Deve ser outro andar Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ah Peraí tem que tirar a musiquinha, né? Pronto Ó, quer dizer Aqui a gente consegue upar as coisas Ah Onde você tá? Ó, eu posso upar uma espada Mano, tô começando a entender Quer dizer Se eu encontrar cristal Eu consigo upar a minha espada Uhum Eu não tô te vendo Eu tô em Arcádia aqui, ó Que atrás você quer dizer? Vem cá Dá uma olhadinha ali Ah, tô te vendo Ah, é verdade Deixa eu ver Tem mais coisa aqui, ó Deixa eu dar uma olhadinha Ó, tem negócio aqui pra gente comprar também Deixa eu ver Ó, tem coisa de loja aqui Ah, isso aqui dá pra gente comprar Ah, dá pra ele treinar, gente Clica Clica no cifrão nele Clica no cifrão nele Pra você ver Pronto, aqui Não dá pra clicar Não dá Clica no nome, no nome No nome? Tá aparecendo uma frasezinha aqui, ó Então, clica na frasezinha Ah, ele pode vender espada Nossa, mas espada é muito caro, quer dizer, vambora Vambora é muito caro Então É muito caro Então isso aqui Isso aqui é basicamente uma loja pra gente, upar Se eu não tiver errado Acho que é Tá, então vamos voltar pra terra Vamos voltar pra gente, upar Oi, meu querido Isso, você foi pra onde? Eu fui pra Worldlands Ih, eu fui pra Arena Arena, acho que não é onde a gente tava, não A gente tava em Worldlands, se não me engano É, a gente tava em Worldlands Foi pro lugar errado Fechou, então, quer dizer Ó, o nosso objetivo agora Como a gente acabou de começar É a gente pegar e ficar forte Como é que a gente faz isso? Matando Dos menores Até os maiores Deu de pouquinho em pouquinho Por enquanto Vamos ficar nesses Nesses javali aqui, ó Nesses porcão gigante aqui mesmo Que a gente pelo menos ganha o poderzinho Toma Toma Foi Como é que eu tô chegando pra te ajudar? O bom é que a gente vai upar junto Quanto mais você me ajuda a bater E eu também Mais a gente upa, basicamente Eu queria mesmo É Ver se tem forma de a gente upar a nossa defesa Porque estamos dando muito dano, Kevin A gente tá manhando muito fácil Então Eu tenho que procurar isso aí também Mas eu acho que realmente é por nível É por nível? Então quanto mais nível Mais defesa e força, basicamente Acho que sim Onde você tá? Eu tô lutando contra um 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 lobo aqui Você tá no começo ou lá mais pra frente? Mais pra frente Segui reto aí Ah, acho que eu tô te vendo Toma 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 Quer dizer? Quer dizer? Tô chegando Quer dizer? Quer dizer? Corre Nossa, ele é muito forte Você tá conseguindo aí? Quer ajuda? Toma Toma Não tem mais Toma, já vale Trouxa Foi Nossa Quer dizer? Que nível que você tá agora, meu querido? Eu tô no nível 4 Nível 4? Eu tô no 3 Tô quase chegando em você Pra gente ficar bem mais forte Você quer começar a focar nos lobos mesmo? O lobo é mais difícil Mas eu acho que vai dar Eu acho que vai dar Vamos, é só a gente ficar revisando Nossa, tem 3, filho Nossa, vai, vai, vai Quer dizer? Ó, matamos um Ai Eu tirei minha espada sem querer Vai Cheguei Matamos Ai, eu tirei minha espada também Kevin Corre Ui Tem outro Tem outro Vai, Kevin Vai Peraí que eu preciso fazer o rolamento Qual que é o rolamento? Eu esqueci qual que é o rolamento Meu Deus Eu tenho certeza que não me daria nada bem Alex, nesse não, nesse daqui Eu tô correndo, tô correndo O que eu quero dizer? Vai embora, vai embora Deu ruim, deu ruim Passa, passa, passa Deu ruim Corro Ô, e o legal Eu consigo ver a sua vida É, ele morreu Eu já ia falar que eu consigo ver a sua vida Mas você acabou morrendo Mas bom, gente Vamos tentar aqui agora Kevin Z Deixa eu ver A EF, né A EF do rolamento Ah, é isso, é isso, é isso Ok, vamos saber certinho Pra gente conseguir escapar Na hora certa Vem cá, junta comigo Tô aqui Vamos lá Vamos tentar matar mais um lobinho só Só pra gente fechar com chave de ouro Pra mim o papo nível 4 Nossa senhora É 37 xp pra upar Muita coisa, meu irmão Vai, Kevin Z Toma 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 Vai Matamos Estamos ficando fortes Eu acho que agora somos imbatíveis Estamos upando e ficando mais fortes ainda Vamos ver se você quer fazer isso Aqui, ó Toma Vai Vai que ser Toma, Kevin Mata Calma, eu peguei meu escudo aqui Foi, foi Estamos Nossa Mas eu tenho uma coisa pra dizer sobre isso aqui É muito complicadinho Atrás Kevin Ai, meu Deus Por que é complicado de pôr Nossa, pior que é mesmo, hein É difícil Eu queria que a gente tivesse Hacking do que ele Nossa, é verdade O querido Ele é o maior pesão Não Vou embora Eu vou embora daqui Já vazei, quer dizer Já vazei Eu vou infinitar o meu medo Meu amigo Ó, a gente ficou basicamente 10 minutos O Panto E eu peguei 3 níveis Só pra vocês noção A quantidade que é difícil Pra eu parar nesse negócio aqui, mano É muito complicado Então, ó Vamos ver o seguinte Galera, se vocês querem Que eu continue fazendo o vídeo Pra vocês aqui Nesse minigame Que parece Sword Art Online Deixa o like pra mim Se inscreve no canal E eu quero ver também Todo mundo comentando Hashtag Sao Pra mim saber que vocês realmente Gostaram desse minigame E querem mais isso, fechou? Que é o seguinte Eu mando o Nelson E eu fui